De acordo com dados oficiais da ONU, desde junho, mais de 300 mil iraquianos buscaram abrigo na região relativamente pacífica do governo regional do Kurdistão no país. Muitos deslocados estão abrigados em escolas, mesquitas e armazéns. A agência de ajuda humanitária da ONU e parceiras fornecem serviços básicos para essas famílias, enquanto elas aguardam transferência para regiões seguras do Iraque. Muitos deslocados estão abrigados em casa. Muitos deslocados estão abrigados em casa por 20 anos. Muitos deslocados estão abrigados, não estão abrigados. Muitos deslocados estão abrigados. Muitos deslocados estão abrigados. Muitos os homens, os homens, os homens, não sabem que não tem coragem, mas são sujeitos. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio